Treino dela hoje foi treino físico de tração e um pouquinho de obediência básica. Depois da sequência de treino, vamos de comando limitador para deixar ela sempre relaxada dentro de casa. Esse é o pequeno bárbaro que também teve seu treino de obediência e treino físico de tração. Ele aqui está entrando em um estado mental relaxado, pois o cansaço físico ele já teve agora é conduzir ele a relaxar. Aqui agora é o objetivo final dele, está no estado mental relaxado dentro de casa para seu primeiro dia está perfeito. O exercício feito com eles foi obediência básica, treino de tração com pneu e final de tudo treino de comando limitador.